Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Eu estou olhando aqui para o lado para ver quem será o nosso primeiro assunto aqui. O nosso vídeo já começa quente hoje, então já se inscreve no canal. Se você curte os vídeos e não está inscrito ainda, dá essa moral para a gente. Se é novo, já se inscreve, sempre tem muito vídeo para vocês. E começando aqui, olha só quem está com a gente, o Urs Kalesinski. Mostrou as pernas ali, a panturrilha dele me impressiona muito sempre, porque olha só, a panturrilha dele está sempre estufada, sempre grande, a perna sempre cortada. Ele não mostrou a parte de cima do físico dele ali, infelizmente, mostrou só perna, mas pelo que a gente pode ver aí, condicionamento o Urs vai ter, cara, ele não vai faltar. E a galera toda aqui comentando, né cara, o Jay Cutter falou assim, te vejo em breve, meu garoto. O Ruff Diesel aqui só metendo os comentários, rasgado. O Sérgio Oliva aqui comentou um negócio tão louco que nem apareceu. O Alestrin comentou também aqui, o Vissers também falou, essas panturrilhas são o maior sinal aí de pernas de grande qualidade. Qualidade, e na legenda o Urs fala o seguinte aqui ó, qualidade importa. Cara, ele está bem, ele está bem, o Ramon está muito bem também, está evoluindo pra caramba. Mas a gente não pode deixar de, cara, não pode deixar a porta aberta para o Urs aí, que esse Urs é sorrateiro, cara, deixou a porta aberta ali ó. E para você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Amino Powder 10 da Growth. O Amino Powder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs que vão destravar a sua síntese proteica. Ele acelera a sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Amino Powder 10 é uma opção excelente para tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto para você aí que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gessuplementos.com.br para conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, cupom SHINE, você está fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Próximo assunto de hoje aqui, o Robertins, nosso grande Robertin. Ele postou aí, olha só, um crossover, um post bem interessante. Ele fala aqui assim na legenda, estou fazendo tudo que eu posto aqui, tudo em meu poder, para trazer o melhor pacote, para trazer a melhor combinação minha, que alguém já viu. Ou seja, falou o seguinte, estou trabalhando duro para trazer minha melhor versão de todos os tempos. Eu tenho as ferramentas para fazer isso e eu tenho fé que eu e o Cement Factory, que é o coach dele, podemos fazer isso acontecer. Vai dar um pouco de trabalho, mas fé sem trabalho, cara, não quer dizer nada. E o Robertins marca o coach dele e falou assim, olha, é hora de ir. Deve ter alguma coisa em vista aí, ele já está bem condicionado, ele já está bem seco. Aparentemente, está se aproximando, cara, ele está gigante, né? A gente viu as costas dele, mas aparentemente está se aproximando de alguma competição para o Robertins aí, hein, cara? Onde será que o Robertins vai competir, hein? E mais uma vez, quero agradecer a você que marca a gente sempre aí, que sempre me manda inbox, dando sugestões, isso é muito importante para a gente ter as pautas que interessam no canal e para a galera internacional ver a gente também. Olha só, o Preto Ícaro, o Marcelo Luiz, o Santana também, cara, muito obrigado. O Danilo valeu de verdade aí, galera, pela força que sempre dão. E olha só isso aqui, eu nem curti, não vou curtir, né, cara? Gosto dele, mas esse cara aqui é o Aaron Banks e ele vai chegar para defender o título do Arnold Classic. Diogo vai enfrentá-lo, o Edivan vai enfrentá-lo. Não podemos esquecer do Kaique, que está cada vez mais animal também. Tem alguma coisa diferente com o Kaique ali, a gente não pode desconsiderar o cara. E o Aaron Banks, é difícil de bater o Aaron Banks, é difícil de vencer esse cara, ele é muito poderoso, mas por outro lado, ele não é super estético, ele não é a cara da Men's Physique, não sei, cara, não dá para entender e eu não sei se realmente a arbitragem vai manter esse padrão durante muito tempo. Com caras tão bons e tão estéticos quanto o Edivan, quanto o Diogo, quanto o Brandon Hendrix, com essa galera toda na cola dele, não faz sentido. E já que o assunto aqui é Men's Physique, vamos falar um pouquinho do Ed Palmeira, esse vídeo aqui do Ed não teve ele mostrando shape, teve ele cozinhando ali, cara, só mãozão com pele, ele fala que eles estão ligados, que a pele tem um pouco mais de gordura, mas nessa altura ele está comendo tão pouca caloria que beleza. Ele fala que tem três dias na dieta dele atualmente aí, que baixou agora, deu uma abaixada ultimamente aí nos últimos dias, e que o dia mais baixo dele tem apenas 40 gramas de aveia ou bolacha de arroz como fonte de carne. Nossa, cara, deve estar sofrendo. E aí tem os dias altos, né, que é dia de costas, tem dia médio. Nesse vídeo aqui ele descreve um pouco mais como são suas refeições, lá no canal do Superman. Se você quiser entender um pouco mais, saber, está com curiosidade, vale a pena ir lá assistir o vídeo inteiro. E nesse dia aí o Ed fala o seguinte, que ele estava com 98 quilos em jejum, ele também falou que mudou um pouco o regime de cardio dele, que ele estava fazendo cardio pós-treino e antes de dormir, não estava rendendo tão bem, e que agora ele estava passando a fazer cardio aí pela manhã em jejum. Como eu falei, ele está acordando aí com 98, quase 99, falou que o peso a essa altura não está descendo mais, mas que ele já entende que nessa fase o peso para ele para de descer realmente, mas o físico como é, continua melhorando. No final do vídeo ele fala aí que ele e o Hood Boy acreditam que eles vão subir neste Arnold com 94, 95 quilos, o que seria aí em torno de 7 quilos a mais do que no Olympia. Lógico, está todo mundo procurando trazer esse físico mais cheio, mais volumoso, mesmo que tenham que abrir mão um pouco ali da cintura mais amarrada, porque eles estão entendendo que a arbitragem está premiando um cara mais freaky, um cara mais volumoso, que não é tão estético assim, que é o Wearing Banks. Então o Diogo, o Eddie estão jogando um pouco o jogo do volume. Claro que eles não vão chegar lá gigantes e sem estética nenhuma, não é isso. Eles estão só fazendo uma estratégia de chegarem mais pesados, mesmo que tenham que abrir mão ali de 4, 5% de cintura, vamos dizer assim, mas eles vão tentar bater de frente com o Wearing e eu acho que é uma, cara, eu acho que sim, é uma estratégia que vale a pena ser tentada e que pode funcionar dentro deste contexto. Fora isso, o Eddie fala que está marretando muitas costas para ver se consegue ali chegar e ter uma compatibilidade maior com o Wearing Banks, porque o Eddie acredita que de frente eles estão ali bem equivalentes, bem similares. Quero muita opinião de vocês, comenta aí para mim. O Eddie está certo, chega maior, vai funcionar, o que vocês acham? Quero muito a sua opinião, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais vídeos para vocês. E lembrando, lembrando, consultoria com vagas abertas, receber uma galera já tem alguma coisa ainda de vagas para fevereiro, então se tiver interesse, está aqui embaixo o link, preenche o formulário que a gente entra em contato com vocês. Até a próxima, valeu!